Olá, amigas! Quero compartilhar com vocês. Quero fazer uma tapioca recheada, tá bom? Deixa eu dar uma olhadinha. Espalha com a mão mesmo. Espalhar ela aqui bem. Terminar de espalhar, eu volto agorinha. Já deixei todo igual, agora eu tô só passando uma colher assim, ó. Fazer uma tapioca recheada com queijo, queijo mussarela. Já ralei a mussarela. Já virei. Agora, ficou bonitinho, inteirinho. Adicionar o queijo. Tá tudo igual. Tô gravando aqui, mexendo com a mão. Vou tentar virar ela. Quase, mas deu certo, olha. Prontinha. Olha a nossa tapioca recheada. Olha o queijo. Parti no meio pra vocês verem. Olha o queijo pra outra aqui que eu tô fazendo. Tá vendo? Olha, já coloquei aqui a outra. Quando ela tá pronta de virar, ela fica... Tá mexendo, ela ainda não tá mexendo. Vou virar a nossa tapioca. Tá prontinha a nossa tapioca. Tá melhor. Tá melhor. Ai, não virou direitinho, mas tá bom. Essa tapioca tá prontinha, viu? Sinta assim servido. Olha. Amarelinho lá dentro é o queijo. É o outro, eu deixei enroladinho. Tá bom? Ó. Tchau. Tchau. Tchau.